salve salve pessoal beleza e mais aí pra vocês da obra da construção da ponte sobre o rio são francisco e na cidade chique chique são mais de mil metros de comprimento interligando os municípios aí é chique chique a barra e serviço em que já atingiu 80% ou mais é das etapas aí até o momento já foi investido mais de 77 milhões na obra são mais de 300 trabalhadores investimento em total de 133 milhões a ponte provavelmente vai ser entregue no fim de outubro segundo o secretário estadual de infraestrutura marcos cavalcante o tempo de viagem é de balsa que se fazia é de de barra até chique chique é de balsa né essa travessia demorava uns 30 minutos e com essa essa ponte a média é para atravessar de uma cidade para outra vai levar ali é no máximo uns dois ou quatro minutos é um outro progresso aí que a gente tá podendo presenciar e vamos estar mostrando aí pra vocês melhor a a estrutura e da ponte acompanhe o vídeo e agora vamos mostrar aí é boa parte da estrutura podemos tá vendo aí a ponte projeto da ponte de barra e bem amplo e mesmo a esse lado em barra o tamanho da estrutura fabricação de lá e fabricação de pilares 100% fabricação das trevesse a fabricação de vigas 45% e como eu tava falando para vocês nas vidas 21% essa obra em geral já tem mais de 80% é concluído a estrutura a estrutura bem grande execução de pilares 100% execução de blocos 100% execução de trevesse 50 por cento e aí como um todo 80 por cento tá faltando um pouquinho para para concluir salvo lembrando que esses dados aí é bem mais antigo aí ou seja agora a a as imagens atual dessa ponte já está cravação destaca em 75 provavelmente aí eu vou depois está pegando mais mais atuais aí para mostrar para vocês que já que está com mais de 80 por cento concluído está bem mais bacana aí a maçã destaca 100% vai estar bem mais bacana e as imagens da ponte o as faltamento aí próximo esse lado aí em barra e do outro lado fica chique chique travessando do outro lado essa trevesse aí que como já já foi dito também que vai dar mais de mil metros mas é um quilômetro e pouco né é uma obra bem interessante aí pessoal de chique chique barra ali e os lugares próximo ali a cidade próxima a Bahia vai estar beneficiando aí com essa ponte ponte sobre o rio são francisco que a gente aí também tá aqui da cidade são francisco a cidade próxima temer brasilha df e foi anunciado no jornal e o governador zema e que já fez um enunciado aí sobre a ponte aqui no rio são francisco na nossa cidade são francisco também a gente tá vendo em várias pontes sendo concluída e sobre o rio são francisco pois tem outro vídeo que eu vou estar colocando para vocês de outra ponte sobre o rio são francisco e temos essa aqui que pode ser concluída também é vamos ficar no aguardo aí e sempre que aparecem novidades como teve essa aqui só ponte aí de barra chique chique sobre o rio são francisco eles ela já está quase sendo concluída tudo dando certo e vamos sair a depois vou estar procurando fazer um vídeo para vocês de várias pontes que tem sobre o rio são francisco tem uma próxima aqui da gente januário e futuramente quem sabe vai ter essa aqui na nossa cidade aqui no são francisco vamos aguardar então é isso aí pessoal o vídeo de hoje é vamos ficar por aqui se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal curte e compartilhe aí beleza um abraço para vocês então até outro vídeo falou tchau tchau